Boa noite, galera! Ainda não estamos no Brasil, nosso senhor. Estamos na Suíça e aqui com esta malta toda. Faça barulho, malta! Vamos à música e já falamos com vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Ai, não é, não é, não é. Não é, não é, não é. Leó, Leó, vocês também já conhecem. Bem, vamos tirar a Camila, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Espera aí, espera aí. Não, não é? Não, não é? É, depois vamos lá, quem é a descrição. Exatamente. Aqui em cima pode ver. Vem cá para isso. Portanto, temos também aqui a nossa agente, que é a Tatiana. Ela já está prestes a adormecer, mas pronto. Tchau. 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 Não falha nada, aqui não falha nada. A maiada, a maiada, a maiada. Isto é, eu conheço a música, eu não conheço a letra. Eu não conheço a letra. A música eu conheço, mas a letra não é isso. Só uma outra bola! Eu não conheço a letra, eu não conheço a letra, eu não conheço a letra. Eu não conheço a letra, eu não conheço a letra, eu não conheço a letra. Eu não conheço a letra, eu não conheço a letra, eu não conheço a letra. Eu não conheço a letra, eu não conheço a letra, eu não conheço a letra. Eu não conheço a letra, eu não conheço a letra. Eu não conheço a letra, eu não conheço a letra, eu não conheço a letra. Eu não conheço a letra, eu não conheço a letra, eu não conheço a letra. Eu não conheço a letra, eu não conheço a letra. Eu não conheço a letra, eu não conheço a letra. Amém. 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 O meu e a banha. Amém. Eu o Vice-Presidente. Eu já falo bem. Olha, Melani, não se pergunte a idade de uma senhora, mas como tu ainda és uma menina, vou-te perguntar a idade, o que pode ser? Vinte aninhos. Vinte aninhos e é Presidente do Reis Popular de Santo Calo. Então, o que é que vocês fazem aqui? Reunem-se para recordar o nosso país, Portugal? Exatamente. Normalmente fazem nos ensaios, fazem nas atuações. Exato. Vocês dançam só na Suíça, dançam nos outros países também? Por enquanto só na Suíça, mas estamos abertos para todo mundo. Venham daí estes convites, não é verdade? E vocês também organizam festas, festas portuguesas aqui na Suíça. Fala-nos um pouco da atividade que vão fazer. Exato, mas este ano éramos para ter organizado o nosso primeiro festival, mas derivado da situação atual não foi possível. Esperamos poder organizar para o próximo ano. E por enquanto vamos organizando convívios entre nós. Exatamente. Como fazem às sextas-feiras, não é? Exato. Normalmente é de 15 a 15 dias, ou é todas as semanas. Todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras fazem o vosso convívio. E vocês também estão abertos a nós argumentos, ou não? Claro. Então, a massa que esteja aqui perto, se quiser fazer parte desta grande família, Olha, eu já venho cá a segunda vez. Não sei, acho que é uma coisa que eu sei. Claro que sim. Mas tem um ponto lá mais vezes. Ali está o pior de todos, ali naquela ponta. Sabe porquê que é o pior de todos? É porque é ele que vende a comida. É ele que... Então, me diz lá. É fácil ordenar esta malta toda? A malta ajuda-se? Sim, por isso também temos uma direção. Mando a louça para levar. Os visões estamos todos nisso. Temos um melhor grupo. É isso, mas deixam-lhe as redes sociais, os comentários, o que quiseres. O que a gente vai ver neste vídeo. E é bom para vocês voltar. Eu vou partilhar depois, no mês seguinte. Ok. Está bem? Melani, força. Obrigada. Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem-vindo. Uma salva de palmas. Obrigada. 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 Oi, joelhe, chico. Sabes que a malta normalmente acha que os imigrantes são mais um disto ou para a França ou como quer que seja e vão para baixo das áreas e caem assim uns prães. E como isso é verdade, a nossa amiga Luz só bebe de champanhe. Chico, chico. Eu estou meio vingolinho porque o vás tem pesante. O que foi? Foi tudo bem, então Euvo, sovereign, o vale é meu papá e... Não habiayu para a gente. Leão, você vai cá para dar um beijinho? Não, 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 o beijinho. Tens que mandar um beijinho. Ele está lá, ele já está no meio. Tens que mandar um beijinho. É que ele já não é bonito. Mais bonito. Olha, quem é que é do futebol clube, pô? Quem é que é do Sporting? Vai ficar. E que vai ficar? O que vai ficar? Aêêêêêê! É só prazer em que vai ficar. Não, 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 não. Não pode ficar estranhos. A gente está aqui na rua. A nossa amiga. A nossa amiga. A nossa amiga em que é. A gente está aqui em que é. A gente está aqui em que é. A gente está aqui em que é muito bom. A gente está aqui em que você está aqui no meu beijinho. Eu também vou te dar hoje uma luta! É essa! Olha, olha a luta! 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 Espera aí! Agora! Agora! Olha a luta! Olha a luta! Tem muita gente que comentar ou não? Não! Este é o Camberman! Olá! 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 Música 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 Música